Estamos gravando aqui nesse belíssimo decorado que é o Residencial Monte Alto, que fica aqui no coração de Pirituba, o bairro muito gostoso, bem residencial, a rua arborizada, é a Vila Pereira Barreto, gente. Você vai morar a 200 metros da Avenida Benedito de Andrade, que tem toda a questão de comércio que a gente precisa para o dia a dia, Josi. Isso mesmo, a 200 metros da Avenida Benedito de Andrade, onde tem diversos comércios. O Shopping Pirituba também. Shopping Pirituba, próximo também da estação de trem de Pirituba e terminal de ônibus de Pirituba. Olha, na questão, para você ir para qualquer canto hoje da cidade de São Paulo, é muito importante. Agora, vamos lá. O empreendimento exclusivo, torre única, três dormitórios. Torre única, isso mesmo. Torre única, exclusividade de apenas quatro apartamentos por andar, são três dormitórios com uma suíte, terraço grill e a nossa vaga de garagem, que também é um diferencial, vaga de garagem livre, coberta e determinada. E aqui, gente, a construção é um grande diferencial de vocês também. Exatamente, é o melhor tipo de construção, construção convencional que permite você modificar a planta. Olha que coisa boa, lazer aqui completo, não dá para falar tudo, tudo entregue, equipado e decorado. Piscina adulta infantil, fitness, pet place e por aí vai. Condição de pagamento, a partir de? A partir de 349 mil. E a entrada facilitada? A entrada a partir de 9,900. E pode também usar seu fundo de garantia, aproveita. O endereço aqui? Rua Lúcia Caiafa, número 44. Vila Pereira Barreto, aqui em Pirituba, 93331-8659 e venha conhecer o decorado. Convite, vem. E aí E aí E aí